Quem é você? Quem é você? Olha pra pessoa que tá ao teu lado e pergunta, quem é você? Quem é você, mano? Sabe, a palavra fala que só existem dois eus. Sabe quem são esses dois eus? Ah, eu e ele. Não. Esses dois eus são definidos por duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Aquilo que a palavra fala de cabeça de uma nova raça. Cabeça de uma raça. Adão e Jesus. Quem é você? Você pode ser somente Adão ou Jesus. Por quê? Filho de peixe? Peixinho é. É só ter um princípio bíblico nisso, velho. Filho de Adão? Adão é. Filho de Deus? Deus é. Portanto, a tua identidade, ela só pode, só tem como estar afirmada em duas pessoas. Adão e Cristo. Adão e Cristo. Todos nós nascemos com a identidade adâmica. Olha para quem está ao teu lado e fala, pô, você parece com Adão, cara. Porque, de fato, nós somos Adão. E Adão é essa, essa panaceia, essa mescla, esse sincretismo de identidade. E a palavra chama a natureza de Adão como a natureza pecaminosa. Portanto, o nosso problema, sendo filhos de Adão, não é simplesmente porque nós somos filhos de Adão e nosso pai é um cara bizarro. Mas o problema nosso de sermos filhos de Adão porque nós carregamos uma natureza que nos leva para longe de Deus. que nos afasta de Deus de forma incontrolável. Exatamente por esse motivo que a solução para a tua vida não está baseada naquilo que você faz. Sabe, você pode tentar de todas as maneiras possíveis ser uma pessoa melhor. Mas você nunca vai ser uma pessoa melhor sendo filho de Adão. Nunca. Porque você nunca vai conseguir ser uma pessoa melhor sendo filho de Adão. Porque a tua natureza não presta. O teu eu original está deturpado. A tua identidade está baseada no pecado. Portanto, é necessário, como disse Jesus, que nós nasçamos de novo. Uma expressão que o apóstolo Paulo gosta muito de usar, é uma expressão assim, em Cristo. Olha para quem está ao teu lado e fala em Cristo. Sabe quantas vezes, Paulo fala em Cristo nas suas cartas? Duzentas e dezesseis vezes. Olha para quem está ao teu lado. Vamos falar duzentas e dezesseis vezes em Cristo. Olha aí para quem está ao teu lado. Vai lá. Vamos lá. Primeiro, em Cristo. Em Cristo. Vai, continua. E aí, chegou? E aí, chegou? Chegou nas trinta? Imagine alguém falando para você duzentas e dezesseis vezes. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Quando alguém fala uma mesma coisa duzentas e dezesseis vezes, o que significa? Na minha opinião, significam duas coisas. Primeiro, que é muito importante aquilo que ele está falando. E segundo, porque ele não quer que a gente esqueça de maneira alguma. Imagine a tua esposa falando duzentas e dezesseis vezes para você. lava a louça, lava a louça, lava a louça, lava a louça. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que é muito importante o que ela está falando. E ai de você, se não lava a louça. E segundo, que ela não quer que você esqueça. Quando o Paulo fala para nós duzentas e dezesseis vezes a respeito do fato da realidade espiritual de vivermos em Cristo, é a mesma sentença. É algo muito importante que nós saibamos. E segundo, é algo que nós nunca podemos esquecer. Porque a nossa identidade, ela pode estar e ela só tem como estar baseada em Cristo ou em Adão. Em Adão ou em Cristo. Não existem várias identidades. Existem somente duas identidades. A identidade do homem caído, destinado a morte. E a identidade do homem do céu, destinado a eternidade. E você pode tentar basear a tua identidade em tudo que você imaginar, dentro de estilo musical, moda, jeito de se vestir ou qualquer outra coisa do tipo. E você não vai encontrar quem você é. Porque a tua identidade não se baseia nessas coisas, mas se baseia na sua natureza. Se baseia em quem você é. Sabe cara, quando perguntam para Jesus quem ele é. Jesus pergunta para os seus discípulos, né. Quem dizem que eu sou? Ah, uns dizem que é Elias, Eliseu, Jeremias. E tu Pedro, quem diz que eu sou? O que que Pedro fala? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Jesus olhou para Pedro e falou, é isso que eu sou. Acertou, velho. Por quê? Porque essa é a minha essência. Não é o que eu faço. Não é porque eu falo bonito que eu sou Eliseu. Não é porque eu curo que eu sou tal fulano. A minha identidade não está naquilo que eu faço, mas está naquilo que eu sou. E esse é o motivo pelo qual Deus se define como grande, eu sou. Eu acho muito louco isso, não sei se você está entendendo. Se você chegar para Deus e perguntar para ele quem ele é, sabe o que ele vai responder para você? Eu sou. É a resposta de Deus para Moisés. Quem tu és? Se perguntarem quem tu és, diga que eu sou. Como assim? Eu sou, sou o que sou. E essa é a minha identidade. Por quê? Porque eu não sou o curandeiro, porque eu não sou aquilo que eu faço. Eu não sou o rei, porque eu não sou aquilo que eu tenho. Eu não sou o... O Deus cabreiro, porque eu não sou aquilo que dizem de mim. Eu sou. Simplesmente me conheça e descubra quem eu sou. Se baseando, se tratando de identidade, você pode ter apenas duas identidades. Ou você é Adão, ou você é Cristo. Ou você é filho de Adão, ou você é filho de Deus. E todo o resto é enfeite desse pinheiro natalino que você é. Todo o resto não define a tua identidade. O que de fato define a tua identidade é a sua natureza. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. O apóstolo Paulo diz o seguinte. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Olha para quem está ao teu lado e fala. Da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. O que ele está dizendo em outras palavras é o quê? Por meio de um só homem entrou a morte. E por meio de outro homem entrou a vida. Todos nós nascemos desse primeiro homem. Portanto, destinados à morte. Mas outro homem entrou na história. Outro homem dividiu a história. E esse outro homem deu início a uma nova história. Para aqueles que estão em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram. Se fizeram novas. Todas as coisas. Segundo a Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Sabe o que significa nova criação? Não significa uma nova música. Não significa uma nova apresentação. Não significa um novo carro. Significa algo que surgiu do nada. Algo que não existia. Olha para quem está ao seu lado e pergunta. Você está em Cristo? Não. Se ele respondeu assim, fala você surgiu do nada. E é exatamente isso que Deus faz para aqueles que nascem de novo. Eles passam a ser novas criaturas. Não mais as antigas criaturas. Filhas de Adão. Mas agora, novas criaturas. Feitos a imagem e semelhança de Deus. No seu espírito. Quem está em Cristo. É nova criação. As coisas antigas se passaram. Se fizeram novas. Todas as coisas. Portanto. Você só pode ter dois pais. Ou é Adão. Ou é Cristo. Todos nós nascemos filhos de Adão. A pergunta é. Você quer ser filho de Cristo? Todos nós nascemos nessa natureza deturpada e derrubada pelo pecado. Mas a pergunta é. Você quer experimentar essa nova natureza gerada por Deus? Jesus olha para Nicodemos em João capítulo 3. E fala Nicodemos. Para ver o reino dos céus. É necessário nascer de novo. Porque quem nasce de Adão. É Adão. Mas quem nasce de Deus. É de Deus. É necessário você nascer agora de Deus. Nicodemos. É necessário você nascer de novo. Primeira Coríntios capítulo 15. Versículo 47. Diz o seguinte. O primeiro homem. Era do pó da terra. Era formado de elementos naturais. O segundo homem. Ele é celestial. O primeiro homem. É do pó da terra. Eu e você. Nascidos de Adão. Somos do pó da terra. Do pó viemos. Ao pó. Voltaremos. Já foi em algum velório? Você lembra desse texto, não é? Todos os filhos de Adão. Do pó vieram. E ao pó voltarão. Todos os filhos de Deus. Que nasceram no Espírito. São formados de elementos celestiais. E não mais de elementos naturais. Fadados ao fracasso do tempo e da história. Jesus veio para nos dar uma vida eterna. Uma vida eterna. Quem nele crê. Não morrerá. E ainda que morra. Viverá. Porque agora essa nova criação. É uma criação espiritual. E não mais baseado na carne. Efésios capítulo 2. Versículo 3. Paulo diz o seguinte. Anteriormente. Todos nós. Também vivíamos entre eles. Satisfazendo as vontades da nossa carne. Seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros. Éramos por natureza. Merecedores da ira. Repete comigo. Natureza. Éramos por natureza. Merecedores da ira. A nossa natureza. Adâmica. É merecedora da ira de Deus. E não é aquilo que nós fazemos. Você está entendendo? Nós merecemos a ira de Deus. Não é porque eu fumei maconha atrás da escola. Não é porque eu xinguei minha mãe. Mas é porque a nossa natureza adâmica não tem jeito. Não tem jeito. Ela não tem solução. Ela não tem resolução. Ela não tem melhora. Ela não tem aprimoramento. Não tem o que fazer com ela. Você pode dar um banho de religião. E continua tendo a mesma natureza porca. A mesma natureza idólatra. Safada. Corrupta. A única solução é nos dando uma nova natureza. E é isso que Jesus veio fazer. Veio nos dar uma nova natureza. Uma nova essência. Um novo eu. Uma nova identidade. Cristo quer te dar uma nova identidade. E essa identidade não mais deturpada. E essa identidade não mais naturalmente pecaminosa. Mas é uma nova natureza. Uma nova identidade celestial. Qual é o contraste dessas duas raças? Os filhos de Adão e os filhos de Deus. Qual é o contraste? Filho de Adão. Condenado. Culpado. Pecadores. Irados. Nervosos. Glutões. Imorais. Corruptos. Safados. Safados. Corruptos. O que mais? Gente. Que não tem solução. Nova natureza em Cristo. Santos. Irrepreensíveis. Amáveis. Amados. Perdoados. Curados. Libertos. Por causa da sua natureza. Sabe? Você pode tentar fazer de um cachorro um ser humano. Mas ele sempre vai ser um cachorro. Você pode levar o teu poodle. Para se banhar. Para ir para o cabeleireiro. Para colocar um perfume no boticário. Para dormir numa cama. Para fazer suas necessidades em um vaso sanitário. Mas ele sempre vai continuar sendo um cachorro. Para o poodle parar de ser cachorro. É necessário que você nasça de novo. Não tem como. Quando se trata de identidade. Nós precisamos saber. Que de fato. Sem Cristo. Nós temos a natureza adâmica. E em Cristo. Nós temos agora uma nova natureza. Dada por Deus. A imagem e semelhança. De Deus. Abre lá em 1 Coríntios. Capítulo 13. Versículo 12. 1 Coríntios 13.12. 1 Coríntios 13.12. Beleza? 1 Coríntios 13.12. Olha o que está escrito lá. 2 Coríntios 13.12. Vemos apenas um reflexo obscuro. Como em espelho. Mas então veremos. Face a face. Agora pois vemos apenas um reflexo. Embaçado. Como em um espelho. Mas então veremos. Face. A face. Conheço em parte. então conhecerei plenamente da mesma forma que sou plenamente conhecido agora vemos como um reflexo embaçado de um espelho mas em algum dia o veremos face a face quem gosta de tomar banho quente mas bem quente quente tipo cozinhando eu curto demais ainda mais nesse inverno é clássico você entrar naquele banho sair vermelho nenhum pimentão é demais eu sei que não faz bem pra pele aliás eu estou cheio de pereba na cabeça por causa dessa porcaria mas enfim mas mesmo assim eu continuo tomando banho quente o que importa é tomar banho quente quando você toma um banho quente e tem um espelho o que acontece com aquele espelho? ele embaça você chega lá na frente daquele espelho e olha pra ele que imagem você vê? a tua imagem embaçada mas é você? é mas você é embaçado você não consegue ver direito olha o que Paulo está falando um dia nós o veremos face a face sabe o que ele está dizendo? no dia em que esse espelho for totalmente desembaçado nós vamos olhar pra ele e vamos ver Jesus face a face e não porque Jesus vai estar ali mas porque Jesus vai estar refletido através de você a glória de Deus vai estar manifesta através daqueles que tem a natureza de Deus e a caminhada cristã nada mais é do que essa caminhada de desembaçar o espelho e de se enxergar da maneira como Deus te enxerga e durante esse tema todo nós vamos conversar exatamente sobre isso como Deus te enxerga como Ele te vê em Cristo sabe talvez a imagem embaçada atua no espelho hoje te dá uma imagem de pecador mas deixa eu dizer uma coisa pra você você não é pecador você é santo talvez a imagem no espelho mostra alguém limitado mas no dia que você vê face a face você vai olhar pra aquela face vai falar tudo posso naquele que me fortalece talvez você olha pra essa imagem no espelho embaçada e você se vê alguém rejeitado não amado mas no dia que você vê face a face você vai descobrir que você é tão amado quanto Cristo é amado pelo Pai quando Cristo morreu na cruz Ele ocupou o nosso lugar literalmente não só em morte a palavra fala que Ele morreu a nossa morte pra que nós vivamos a sua vida Ele morreu a nossa morte que troca sem igual não é? Ele morreu a nossa morte pra que nós vivamos a vida dEle a natureza dada por Deus é a própria vida de Deus em nós é a própria caráter de Deus você acha Deus santo você acha Deus santo você acha Deus digno você acha Deus poderoso você acha Deus amável você acha Deus alguém que tem domínio próprio você acha Deus alguém comedido temperante assim é você em Cristo esse é teu eu em Cristo a tua identidade só pode só tem como estar baseada em duas coisas ou em Adão ou em Cristo se for em Cristo saiba de uma coisa você olha pra imagem do teu espelho como de um espelho embaçado mas um dia quando você acordar de manhã e olhar pro espelho você vai ver a glória de Deus sendo manifesta através da tua própria vida da tua imagem porque a imagem de Deus vai ser refletida através de você abre tua bíblia lá em Efésios capítulo 4 versículo 20 Efésios 4 20 todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus repete comigo a verdade está em Jesus quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados a despir-se repete despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se repete comigo revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade a verdade está em Cristo o que isso significa que a verdade a teu respeito não está em você mesmo amém a verdade acerca de você mesmo não está naquilo que os outros falam que você é a verdade acerca de você mesmo não está naquilo que você tem não está no teu nome mas está em Cristo está em Cristo a verdade está em Cristo a verdade a teu respeito está em Cristo você quer saber quem você é vá a Cristo Ele pode te revelar de fato quem é você sabe eu gosto de pensar a forma como Jesus nomeou Pedro Pedro na minha opinião é um dos caras mais inconstantes na Bíblia você não concorda comigo se lê os evangelhos o nome dele era Simão um pescador e alguém vacilante vacilante em muitas coisas sabe negou Jesus cortou a orelha de um soldado romano Pedro fez cagada em cima de cagada Jesus olha para Pedro e o que Jesus fala para Pedro Pedro agora que você entendeu quem eu sou eu vou dizer quem você é quem você é a partir de hoje você será chamado Petra Pedro Pedro pedra pedra e sobre essa pedra eu vou edificar minha igreja sabe o que Jesus estava falando para Pedro Pedro você não é aquilo que você pensa que é a partir de hoje conhecendo a verdade eu vou dizer para você uma coisa você não é mais esse cara inconstante você não é mais esse cara levado por sentimentos você é agora Pedro que entendeu a verdade você é Cefas Petra pedra e a grande característica de uma pedra é que a pedra não é inconstante a pedra não se move conforme o vento a pedra é firme o que Jesus estava falando para Pedro é que Pedro você não é mais quem dizem que você é você não é mais quem pensam que você é você é aquilo que eu digo que você é Pedro e você é constante sabe talvez você entregou a tua vida a Jesus se você está carregado de rótulos que te impedem ah eu sou tarado olha aqui para mim você não é tarado ah eu sou um viciado você não é um viciado você não é um viciado isso diz respeito a tua antiga maneira de viver portanto quem está em Cristo é nova criação que vocês foram ensinados a o que despir-se vamos tirar roupa faz assim tirando a camiseta mas tipo charme tipo scriptice assim ó despir-se não vamos lá todo mundo vai fazer vai dizer que ah sou palha não vou fazer vai lá todo mundo despir-se vai lá despir-se despir-se ai agora revestir-se dá uma rodadinha na camiseta revestir-se coloca camiseta esse é o exercício da vida cristã qual é o exercício da vida cristã despir-se das roupas do antigo homem revestir-se das roupas do novo homem olha pra quem está ao teu lado e fala despir-se das roupas do antigo homem revestir-se das roupas do novo homem nós precisamos constantemente despir-se das roupas do antigo homem e revestir-se das roupas do novo homem em outras palavras sabe o que isso significa rejeitar as mentiras do antigo homem e aceitar as verdades do novo homem vocês saem em Cristo você saem em Cristo em Cristo você é a nova criação e sabe a vitória sobre o teu pecado é uma consciência a vitória sobre o pecado não é uma conquista é uma consciência no dia que você começar a entender quem você é em Cristo você vai começar a perceber que os teus pecados vão ser vencidos sem você notar sem você fazer esforço porque tem a ver com essa nova natureza em Deus olha para quem está ao teu lado e fala rejeite as mentiras do antigo homem e aceite as verdades do novo homem em Cristo aceite as verdades aceite a verdade que Deus diz a teu respeito e a verdade que Ele diz a teu respeito que você é a imagem e semelhança dEle você é a imagem e semelhança dEle se você está em Cristo você é a imagem de Deus você é a imagem de Deus sabe você precisa começar a enxergar-se como Deus te enxerga porque isso com certeza vai ser libertador para a tua vida curador no teu dia a dia porque eu tenho absoluta certeza que existem centenas de bullying de traumas de falas de acusações de ofensas que você carrega que de alguma forma tento de rotular rejeite as mentiras do antigo homem e aceite as verdades do novo homem o teu novo homem é alguém temperante amoroso pacífico o teu novo homem é alguém irrepreensível santo que não tem o que esconder diante de Deus que não precisa ter medo de Deus amado por Deus aceito por Deus vocês foram ensinados a despir-se das roupas do antigo homem e a se revestir-se das vestiduras desse novo homem amém que não tem nada que não tem nada e não tem nada Obrigado.